De perfume tabuleiro, cheiro a mim sobe, mulher. Do teu sorriso matreiro, Dás um gosto, pois que é um tanto apimentada. Você já foi à Bahia, nega? Então vai. Quem vai ao bom fim, minha nega? Nunca mais quer voltar. Muita sorte teve, muita sorte tem, muita sorte terá. Você já foi à Bahia, nega? Não, então... Não, então... Não, então... Que som, que é a festa, que luta, brincadeira Que roda, maravilhosa é essa, eu achei capoeira Em cada som, em cada toque, em cada giga, tem um estilo de jogo Em cada som, em cada toque, em cada giga, tem um estilo de jogo Laue, laue, ah, laue, 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 laue Laue, 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 laue Deixa a baiana rodar, deixa a cidade a cantar O sentimento da cor No mundo inteiro não há tanta maneira de amar Tanta mistura de amor Deixa a baiana rodar, deixa a cidade a cantar O sentimento da cor No mundo inteiro não há tanta maneira de amar Tanta mistura de amor O Bahia, a cidade aberta A gente se manifesta cantando É festa puxando festa E a gente fazendo festa e lutando Se a vida não tem final Explode no carnaval Eu também vou E a galera vai me encontrar No limite do céu, do mar Desse amor Deixa a baiana rodar, deixa a cidade a cantar Que essa vida não é brincadeira No mundo inteiro não há tanta maneira de amar Eu te amo de qualquer maneira Deixa a baiana rodar, deixa a cidade a cantar O sentimento da cor No mundo inteiro não há tanta maneira de amar Tanta mistura de amor Que essa vida não é brincadeira Que essa vida não é brincadeira Que essa vida não é brincadeira Vai joga e Deixa a baiana Fala Gosta do samba Gosta da roda Fala E diz que é bambuel E toca a viola que ela quer samba Ela gosta do samba e ela quer rebolar Toca a viola que ela quer samba Ela gosta do samba E ela quer rebolar Ê, Baiana, Ê, Baiana, Baianinha Ê, Baiana, Baiana, Ê, Baiana